Dale Guiza! Tudo bem com vocês? Motowheel! Começando mais um vídeo. Segunda-feira, dia de trabalho, voltando do almoço. Essa semana aí de quarentena tem bastante movimento, o pessoal trabalhando. Mas e aí, Gritato? Esse cenário aí pré-apocalíptico aí de vírus, que não é um vírus zumbi, que não é um apocalipse estilo Mad Max, que é pós-guerra. Se acontecesse um apocalipse agora, tanto faz o tipo dele, zumbi, guerra, vírus, o que for. Quais motos vocês usariam pra essa época? Uma Big Trail, uma carenada, uma Naked, o que seria? Eu escolheria uma Big Trail. Mesmo não tendo muita altura, não tem outra não, tem 1,70. 1,70 e pouquinho. Não consigo usar a Mafia Twin, a não ser que rebaixe ela. Mas sei lá, eu andei pensando em motos que eu usaria. Tenere 1200, é uma boa. A Tenere 700, que é o motorzinho aqui da 07. Tucato Scrambler 1200. São baitas motos. Ou melhor, a XTZona, 660, nossa. Já saiu de linha, mas como não tem frescura muito de eletrônica, bestas, essas coisas aí. Seria uma moto muito mais confiável. Ou então, por que não uma moto mais de baixa cilindrada? Já que a gente vai estar num cenário assim, não teríamos postos de gasolina, pra abastecer as beberronas. Então, uma Crosser. Uma Fazer 250. Uma motinha ali, daquela ali. Uma bicicletinha com motor ali, uma cinquentinha. Uma cinquentinha isso é bom, fazer uma Scrambler. Anda legal, ó. Eu estou tentando atirar um grau do meu lado aqui. Ah, já. Já mexe nela ali, consegue botar uns 80 no asfalto ali, uns 50, 60 na estradinha de terra. Não ia conseguir carregar muito peso, mas, porra, dá pra se virar legal. Dá uma cinquentinha isso é legal, cara. Gostei da ideia. Pesca, amigão. Pensa em atirar pro lado, assim. Antigo é tanto. Obrigado. Isso aí é amigo da gente, da passagem. Deixa aí, qual a opinião de vocês aí, qual a sugestão de pós-apocalíptica. Mas fiz aí a trincadeira? É um motor novo agora. Mas a torna não está mais trincando. Mas a antiga aí, eu... Deixa eu passar. Não é muito confiável, não dá pra ficar fazendo pastilhamento aí. É suicídio no... No apocalipse aí. Esse é um cara que não queria... Não ia pensar muito em carro, não. Ia ficar mais na moto mesmo. Que é mais fácil de locomover, gastar menos combustível. Tudo bem que eu não tenho a proteção aí do... De um carro pra dormir dentro, quanto a batida, quanto o cara querendo te dar uma porrada, uma pedrada. Mas pela locomoção, a agilidade e tudo mais, eu fico com a moto mesmo. Então, isso aí, grisado. Deixa a opinião aí, sugestão. Falou. E aos corê. Valeu.